Avaliando as pulseiras de miçanga da Jéssica. Ela tá colocando no braço e depois eu vou ver como que ficou, gente. Se realmente ficou bonita. Gente, e ela tem assim, ó, um monte de coisa pra fazer pulseiras. Muita, 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 muita mesmo. Essa daqui, a maioria é fã que dá nos shows. Isso aí. Coloca no outro braço também, ué? Ixi, o outro braço vai ficar pobre. Sem nada. Tadinho, Odó. Calma aí, vamos dividir os braços. Temos que colar, tem problema? Esse não é miçanga. Achei meu brinco. O outro tá bem. Gente, esse brinco tava sumido. Tava no meio das pulseiras de miçangas. Isso é colar. Isso é pulseira. Isso é pulseira. Isso é colar. Isso é pulseira. Essas pulseiras aqui não são de miçangas. Tchau.